Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui novamente para ensinar para vocês uma receita maravilhosa porque hoje nós estamos na arte da culinária porque a arte faz parte do nosso dia a dia, inclusive na cozinha e hoje eu vou ensinar para vocês uma deliciosa sobremesa com apenas dois ingredientes açúcar e ovos esses dois ingredientes nós vamos fazer uma belíssima sobremesa primeiramente nós vamos pegar o açúcar o açúcar tem que ser refinado se vocês não tiverem açúcar refinado em casa vocês podem pegar o açúcar cristal mesmo bater ele no liquidificador ele ficar fininho, aí vocês podem usar vocês vão pegar três medidas três xícaras se vocês não tiver professora, eu não tenho essa xícara, vocês podem usar o copo americano tem que ser três três xícara, então vamos lá uma duas duas três em seguida vocês vão pegar os ovos os ovos vocês vão precisar de uma medida uma medida então nós vamos fazer assim primeiramente gente quando vocês forem usar os ovos a gente tem que ver se ele está bom ou não qualquer receita que vocês forem fazer nunca, vocês colocam o ovo direto tá, no que vocês vão fazer então vocês tem que ó pegar os ovos nós vamos ver aqui ó separar a clara e a gema porque nós só vamos usar hoje a clara então nós vamos separar a gema certo tirei, o que que eu faço? já vou reservando aqui ó porque tem que encher essa xícara tá então vai um ovo tava bom né ó esse também está maravilhoso vamos colocar a gema para um lado e a clara para o outro até encher a xícara isso aqui já foram quatro ovos cinco em média sete ovos viu gente para uma xícara né mas vocês podem fazer quantidade menor também sete ovos certo olha a vasilha aqui ó a xícara ela tá cheinha certo então nós vamos levar ela junto a panela e vamos mexer mexendo bem vai virar uma pastinha ó né parecendo um purezinho tem modo mexe bem para derreter totalmente o açúcar tá ó ó bem tá ó totalmente o açúcar agora nós vamos levar ao fogo vamos levar até o ponto é quando ele ficar começar a ferver ficar líquido ó bem líquido tá aí já está no ponto ó ficou bem liquidozinho aí esse é o ponto ideal tá em seguida nós vamos colocar na batedeira e bater até ela ficar bem firme tá ele vai estar no ponto quando ele tiver nessa consistência ó se vocês fizerem assim ó ele não sair então ó vocês vão fazer isso ó ó aí ele está o ponto ideal para a gente confeitar se vocês não tem em casa essa batedeira aqui a planetária vocês podem fazer na comum mesmo tá a mesma coisa vai dar vai dar o ponto direitinho tá agora com a massa né os ovos aqui ó tá desse jeito nós vamos colocar ele no saco para confeitar esse daqui é um saco de confeiteiro mas vocês podem pegar qualquer saquinho em casa aquele saquinho que a mãe coloca na geladeira tá pode ser usado eu vou colocar um bico aqui ó quem também não tiver esse bico não tem problema pega o saquinho corta lava ele bem ou pega o saquinho limpo corta a pontinha tá e pode ser usado eu aqui eu vou colocar vou utilizar o saco de confeiteiro então eu vou colocar ele colocar o bico como ele já tá do tamanho certo nem vou precisar usar o adaptador vamos colocar o bico direto no saco ó quando vocês vão usar o saco então vira ele pode ser um saco comum mas você tem que virar vira ele porque daí fica mais prático para vocês colocarem o cheiro né esse ponto aqui vocês podem colocar rasta de limão vocês podem colocar essência vocês podem colocar paulilha aí fica a critério de vocês hoje eu estou fazendo um sabor natural eu vou deixar um pouquinho para depois a gente colorir tá vou fechar o saco ó eu estou bem para baixo para não pegar ar ó aqui faço o teste então vamos lá nós vamos colocar na assadeira vocês vão pegar a assadeira normal aí vocês podem untar né passa manteiga e farinha de trigo eu uso os tapetinhos aqui de silicone porque não não gruda mas para quem não tem pode passar untar como se vocês fossem fazer um bolo normal pode colocar papel manteiga também tá se vocês não tem isso daqui vocês podem colocar papel manteiga aí nós vamos começar a fazer nossa arte né então nós vamos fazer a nossa arte ó vocês vão colocar e puxar colocar e puxar colocar e puxar ó agora a gente vai fazer colorido tá eu usei aqui o corante soft gel rosa aí vocês vão colocar uma gotinha aí vocês dá uma mexidinha o corante ele é forte gente um pouquinho que vocês colocam tá ele já dá uma cor legal ó só uma gotinha ele já dá uma cor legal então aqui se vocês quiser colocar essência de morango pode ser colocada essência de morango é uma essência que já vende pronta tá nas lojas que vende artigo para festa no supermercado também encontra mas é mais difícil então agora nós vamos fazer o nosso suspiro rosa nós estamos fazendo o nosso suspiro rosa agora ó esse daqui é o rosa fizemos o branco né ó na cor branca e agora eu vou ensinar vocês a fazer o pirulito de suspiro vocês vão fazer o seguinte ó vocês vão pegar uma gotinha ó aí vocês colocam o palito em cima aqui eu não tenho no momento eu não tenho um palito aí vocês vão colocar o palito aqui em cima aí em cima do palito vocês vão fazer assim ó tá vendo e vai levar para o forno junto com o palito tá isso daqui é o suspiro né o pirulito de suspiro tá terminamos né de confeitar os nossos suspiros agora ele vai para o forno é isso gente vai depender de cada forno tem que ser forno no máximo 100 graus tá não é 180 igual o outro então tem que ser bem baixinho tá porque senão ele vai formar uma casquinha e dentro vai ficar mole então ele tem que ser no forno bem baixinho tá então agora ele vai para o forno pessoal então está prontinho o nosso suspiro nós vamos agora tirar da forma ó ó bem de levezinho ó com delicadeza a gente tira da forma esses rosinha tá eles ficaram em média de 15 a 20 minutinhos no fogo baixo tá vocês não esqueçam o fogo bem baixinho ó bem baixinho e ó aqui ó bem crocante ó bem assadinho dentro tá bem crocante o problema é a gente não consegue comer só um tá qualquer dúvida eu estou à disposição vocês quiserem perguntar alguma coisa tá se vocês fizerem também postem postem e a gente vai agradecer vão ficar muito felizes se vocês fizerem postar tá bom um beijão a todos fiquem com Deus até breve tchau 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 tchau